Hello everyone, oi para vocês, open your people's book, page 29, então abram o livro de vocês na página 29, por favor, and look at this picture, olhe para a imagem, Who can you see? Quem você vê aqui? Who é quem, né? A boy, um menino, a gal, uma menina, and a cat, um gato. Será que é o aniversário dela? It's the gal birthday, o aniversário da menina? Hmm, provavelmente, né? It's her birthday, o aniversário dela, and what's this? O que é isso? It's a present, um presente, it's a present, and what's in the present? E o que será que tem dentro do presente? What's in the present? O que será que tem dentro, né? Que o menino está dando para ela? The boy is giving her a present, né? Então, o menino está dando para ela um presente. giving her a present. A computer? Hmm, não sei. An art set? Maybe, talvez. Or a teddy bear? Um ursinho de pelúcia. Let's check out. Vamos conferir, então, com a música. Number 9. Sing the song. Então, vamos cantar uma canção. Pupils Book, Unit 2, page 29. 9. Sing the song. What's this? What's this? Can you guess? Can you guess? What's this? What's this? What's this? Can you guess? Can you guess? Is it a computer? Is it a computer? No, it isn't. No, it isn't. Guess again. Guess again. What's this? What's this? Can you guess? What's this? What's this? Can you guess? Can you guess? Is it a computer? Is it a computer? Is it a computer? Is it a computer? No, it isn't. No, it isn't. Guess again. Guess again. What's this? What's this? Can you guess? Can you guess? What's this? What's this? Can you guess? Can you guess? Is it a teddy bear? Is it a teddy bear? Yes, it is. Yes, it is. It's a purple teddy bear. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Então, escutamos da música que realmente é o aniversário dela. Feliz aniversário para você, né? E aqui, what's this? O que é isso? Você pode adivinhar o que é isso? Is it a computer? É um computador? Não, não é um computador. Então, a resposta é no, it isn't. Guess again. Guess again é adivinhe novamente. Guess again, porque guess é adivinhar. Guess, adivinhar, né? Again, novamente. Guess again. Adivinhe novamente. Is it an art set? É um conjunto de art. Is it an art set? No, it isn't. No, it isn't. Não, não é, né? No, it isn't. Não é. Guess again. Adivinhe novamente. What's this? O que é isso? Is it a teddy bear? É um ursinho de pelúcia? Yes, it is. Sim, é um ursinho de pelúcia. It's a purple teddy bear. É um ursinho roxo, né? Um urso de pelúcia roxo. It's a purple teddy bear. As we can see, como nós podemos ver, look, a red X, um X vermelho, aqui também, a red X, outro X vermelho, and a green tick. This green tick está dizendo que, está mostrando, né, que, yes, it's a teddy bear. Era um, é um ursinho de pelúcia, né? Alright? Number ten. Play the game. Então, aqui, eles estão brincando, né? Ela está adivinhando o que ele tem. E ela pergunta, is it a ball? É uma bola? E ele diz, no, it isn't. Não, não é, né? It's a book. É um livro. Now, open your activity book, o livro de atividades, at page 23, please. Na página 23, por favor. Number seven. Listen and number the pictures. Então, listen, nós vamos escutar o áudio, né? And number, nós vamos numerar as figuras, né? Look, letter D, number one. It's ready. Já está pronto, né? E aí, nós vamos adivinhar. Guess the toys. Guess the toys é adivinhe os brinquedos. Guess, adivinhar, ok? Nós vamos olhar nas figuras, close up, né? Que elas são figuras que foram tiradas fotos bem de pertinho, né? E vamos adivinhar qual é a imagem, alright? It's a computer. Então, number one falou que é um computador, né? It's a computer. Então, aqui, number one. Agora, vamos ver number two. Two. It's a doll. Number two. It's a doll. Qual é a boneca? Letter B. It's a doll. Então, aqui, você vai escrever. Write the number two. Number two. Three. It's a teddy bear. Number three. It's a teddy bear. Letter F, né? Letra F. Letter F. It's number three. Number three. Four. It's a camera. Number four. It's a camera. Look. Letter E. Letra E. Letter E. Number four. Então, aqui, write the number four. Então, escrever o número quatro. Number four. Five. It's a bike. Five. It's a bike. Letter A. Letra A. Letter A. It's a bike. Number five. Six. It's a computer game. It's a computer game. Então, letter C. Letra C. It's a computer game. Que é um jogo de computador, né? Para jogar no computador. Number six. Let's check it out. Então, vamos agora conferir. Letter A. It's a bike. É uma bicicleta, né? It's a bike. Letter B. Letra B. It's a doll. É uma boneca. It's a doll. Letter C. It's a computer game. É um jogo de computador, né? It's a computer game. Letter D. It's a computer. É um computador. Letter E. It's a camera. É uma câmera fotográfica. Letter F. It's a teddy bear. É um ursinho de pelúcia. It's a teddy bear. Number eight. Listen and draw the pictures. Listen, escutar. And draw, desenhar. The pictures são as figuras. Look, what is this? E o que é isso? It's a kite. É uma pipa. Kite. What's this? It's a teddy bear. Um ursinho de pelúcia. It's a teddy bear. What's this? O que é isso? It's a camera. Sim, é uma câmera, né? What's this? E o que é isso? It's a ball. Uma bola. E aí você vai desenhar inside this grid, né? Dentro dessa grade. Aqui nós vemos number one, number two, number three, number four, ok? Então, aqui nós vamos escutar o áudio e desenhar the correct toy into each space on the grid. Então, nós vamos escutar o áudio e desenhar o brinquedo correto dentro aqui da grade. Alright? Eight. Listen and draw the pictures. One. Então, number one. Is it a doll? É uma boneca? No, it isn't. It's a teddy bear. Então, aqui no number one, você vai desenhar um teddy bear. It's a teddy bear. Number one. It's a teddy bear. Então, aqui você vai desenhar um ursinho de pelúcia, ok? Number one. Vou colocar aqui, ó. Number one. It's a teddy bear. Vamos escutar, então, o number two. Two. Is it a ball? Yes, it is. Aqui nós escutamos number two. Is it a ball? É uma bola? Yes, it is. Sim, é uma bola. Então, number two. Você vai desenhar uma bola. Draw a ball. Alright? Number two. It's a ball. Vamos escutar number three. Three. Is it a kite? Yes, it is. Number three. Is it a kite? Yes, it is. Então, number three. Você vai desenhar aqui a kite, a pipa. Number three. Number three. It's a kite. É uma pipa. Number four. Number four. Four. Is it a robot? No, it isn't. It's a camera. Então, aqui ele perguntou. Is it a robot? É um robô? No, it isn't. Não é um robô. It's a camera. É uma câmera fotográfica. It's a camera. Então, aqui você vai desenhar uma câmera fotográfica, né? Camera. Look. Number one. It's a teddy bear. É um ursinho de pelúcia. Number two. It's a ball. É uma bola. Number three. It's a kite. É uma pipa. Number four. It's a camera. É uma câmera fotográfica. All right? E aí, você tem eles aqui como modelo pra você fazer o seu desenho. Ok, kids? I'll see you soon. Bye, bye. Vejo vocês logo. Tchauzinho.